Saudações Tio Chico, aqui é o Douglas, falando diretamente de São José Santa Catarina. Olá! A dúvida de hoje, Tio Chico, tem a ver um pouquinho acerca das carenadas das esportivas e a sua dificuldade em pilotá-las. Gostaria de ouvir a opinião do senhor, que é um motociclista experiente de longa data, já testou inúmeras motocicletas e de diversas faixas de potência cilindrada. A minha dúvida é o que tange a quão mais difícil é pilotar uma moto esportiva do que uma naked, uma moto com uma postura de pilotagem mais ereta, mais tradicional, por assim dizer. Exemplifico, no caso das Royal Winfield, por exemplo, quão mais difícil é você pilotar uma Continental GT do que uma Interceptor? A gente sabe que tem diferenças notáveis, a questão da própria posição das pedaleiras mais equadas numa esportiva, a questão do próprio semiguidão que muda completamente, creio eu, a dinâmica para fazer as curvas. Tem essa questão de contra-esterçamento e tudo mais, mas queria ouvir do senhor quão mais difícil é, o quanto de perícia precisa mais do piloto para que não faça nenhuma besteira e consiga pilotar ali com segurança e curtir a viagem e os passeios, né? Um abração aí, Deus abençoe a todos. Douglas, um beijo para você. Eu não vejo como dificuldade, eu vejo como característica. Cada moto dessa, cada estilo tem sua característica de pilotagem, sua característica de ciclística e não dificuldade. Não tem moto difícil de pilotar, tem moto diferente, com a ciclística diferente. Então eu vou corrigi-lo na minha visão, ao invés de colocar dificuldade a palavra, eu vou colocar como característica de ciclística e de pilotagem. Tanto que cada uma tem sua especificidade. Por exemplo, uma moto carenada, você vai ter uma característica, uma forma muito peculiar para você pilotá-la no meio urbano. Vai ser muito mais complicado, porque é uma moto que vai ter semiguidão, a posição de pilotagem é mais curvada. Então na cidade você vai ter muito desconforto. Então geralmente motos carenadas, motos esportivas, elas são mais desconfortáveis para o uso urbano. Pela própria posição, o semiguidão tem aí um esterçamento mais curto. Então é uma moto que tem uma característica para a pista, para a rodovia esportiva. E aí quando você vai para a rodovia, aí você tem uma bala, você tem uma moto maravilhosamente deliciosa de pilotar. E aí vem a questão da característica. Quando você pega uma moto que você está carenado naquela posição, encurvado lá dentro da carenagem e pilotando, cara, a sensação de simbiose, ou seja, de que você faz parte da moto é muito maior do que numa moto convencional, que você está lá montado e servindo de vela para o vento, vento no peito. Então é por isso que os caras que têm, os Vaders, os caras bunda para cima que têm moto esportiva, eles são tão apaixonados por motos esportivas. Eu já fui em Buda para cima, já fui em Vader também, já tive moto esportiva. Aliás, um dia eu estava vendo uma moto esportiva e disse, putz, eu podia ter de novo umas coisas dessas aí. E quem sabe um dia, quando eu tiver condição, eu volte para as esportivas, porque é uma sensação espetacular você se sentir parte da moto, você carenado. Mesmo que não seja em alta velocidade, mas você se sente muito mais parte da moto do que quando você está numa moto convencional. Então as motos esportivas, elas têm... É como a galera que gosta de carro esportivo, carro de performance, Quanto mais o banco, quanto o carro mais baixo, quanto o banco mais... Você sente mais o assoalho do carro, mais você se sente parte do carro, mais você tem o carro na mão. Isso é fato, tá? A galera que gosta de performance, carro, então quando o banco está mais próximo ao assoalho, você sente o carro mais próximo, ou seja, é como se você fizesse parte do carro. Moto é a mesma coisa. Então por isso que a galera de moto esportiva é tão apaixonada, porque você é a moto em algum momento. Isso é uma característica. Motos naked também, mas que são mais esportivas, como por exemplo uma clássica que é a Continental GT, que tem semiguidão, pedaleiras mais recuadas, ou até as naked mesmo, que são mais voltadas à esportividade, elas dão uma sensação dessa. Mas não chega aos pés de uma moto carenada, nem a pau. Mas você vai sentir vento na cara, você vai ter um atrito maior com vento, um arrasto maior, porque não tem carenagem. Mas a sensação é muito próxima. Aí quando você vai para uma Custom, é completamente diferente. Você está lá, arrasto total, mas uma moto que você está muito baixo, mas uma posição diferente, comando avançado, você vai mais desleixadão, lazy, lazy style. Uma big trail você vai mais ereto, mais alto, também arrasto pra caramba. Cada moto com sua característica. Então, isso que é legal, né? Cada um de vocês ter a experiência de provar cada estilo. Eu tenho essa felicidade de ter uma moto. Era meu sonho ter uma moto de cada estilo, e experimentar uma moto de cada estilo. Eu já realizei esse sonho. Sou muito feliz por isso. E eu desejo que cada um de vocês tenha essa experiência também de experimentar cada estilo de motocicleta. Pra vocês verem o quanto é gostoso você saber diferenciar cada estilo. Não tem um estilo melhor. Ah, as customs são melhores, as esportivas são melhores do que as big trails, as big trails são melhores. Não, é a proposta de cada moto. E pra cada proposta tem um ponto negativo e pontos positivos. O que vale realmente é andar de moto entendendo as limitações e as vantagens de cada estilo. Tudo bom. Tudo bom. Hola.